Olha, mais um casal de famosos aderiu à moda de usar pijamas com estampas dos rostos. Ah, que brecha! Gente, que brecha! E a Isabela Cunha, é isso? Isso! A Gabi, a Tia Rígia tinham feito isso. Outros famosos também. Agora chegou a vez do Luan Santana e da Isabela Cunha. Aliás, o casal preferido da Judite. Chama o Padre Quevedo aqui pra me explicar. Chama o Padre Quevedo. Por quê? Chama o Padre Quevedo, eu vou explicar. Padre Quevedo? Ah, queridos! Digo pra você que quando vem esta onda de pegar pijama com a cara do namorado ou da namorada, isso não existe. Isso não dá certo. É uma coisa do demônio. Você coloca a fotografia da tua amada no bumbum e a tua cara fica na frente dele. Isso é coisa do capeta. Não existe. Não existe. Não vai dar certo, Luan. Credo, Judite. Tu vai perder a namorada. Apesar que depois que o Thierry e a Gabi usaram o pijama de carinha lá, terminaram, né? Obrigada. Obrigada, gente. Mas olha, pelo visto eles querem mostrar que eles estão cada vez mais apaixonados. E bem... Olhem só essas fotos do casal com os pijamas iguais. Olha lá, vejam o que vocês gostam. Olha lá! Este aí é o pijama do capeta. Este tira o relacionamento da minha irmã. Ah, Judite! Calma, é o pijama do capeta. Não, e além das estampas dos rostos, né? Os dois também colocaram cheios de coraçõezinhos. Vocês estão vendo? Está muito econômico. Ai, que brega! E a Isabela escreveu um comentário para o Luan. Escreveu assim, ó... E o Luan respondeu... Tomou banho? Ficou gata com ele. Você ficou muito gata com ele. Olha como o cara é romântico, tomou banho. Meu Deus, cara, que romântico! Tomou banho! Tomou banho! E chamou de gata. Olhem de pertinho agora. Vocês estão vendo? A gente tomou banho, não sei porquê, né? Não sei porquê, né? Você tomou banho para botar o pijama que eu mandei para você? Que isso! Olha lá, carinha dos dois, muitos coraçõezinhos, muito amor, muita paixão. Mas e aí, gente? Você chora esse casal? Não! Eu não chora com ele. Muita cafona, muito cafona. Ah, chora com a fona? Não, eu na verdade, eu acho que... Cada um tem o seu jeito de amar, cada um tem o seu jeito de viver a sua paixão. Eles trazem numa pijama cheia de barra. Pijama, por que você não faz um pijama a tua carinha, carinha da Clarex? Não, 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 pelo amor de Deus, não faz, não. Você é Clarex, carinha, carinha? Não, não, não. O Jato, a gente ama o Jato, que isso, não faz isso, não. Não? Ah, é, é. Ó, cada um tem o seu jeito de viver a sua paixão aí, né? Uns beijam mais, outros beijam menos. E eu não sinto química menos, gente. É um casal fake, eu acho. Você acha, gente? É a minha opinião, assim. São lindos, né? Não, são lindos, mas não tem química. Namorou 12 anos a Jade, não deu nada. Essa daí, né? A Isabela já estão falando, enfim. Lembrando que a Jade, a Jade que não é psicólogo. Eu acho que o Luan vai surpreender todos vocês aí. Mas isso eu tô falando há muito tempo. Daqui a pouco, daqui a pouco, ele vai vir gêmeos. Será que vai acontecer essa sorte ainda? Pode ser. Será? Vocês estão pensando outra coisa, né? Vocês estão pensando, tô falando, não. É só porque o menino é bom. É, o menino é bom. O menino é um menino respeitador. Olha o beijo deles, é a coisa mais linda do mundo. O menino é um menino respeitador. É, nossa senhora, meu Deus. Não vai sair do armário, não, meu Deus. Ah, meu Deus. É, que vocês filha, vocês surpreensam. Eu não falei nada, eu falei nada, eu falei nada, eu falei. Que que é isso, meu filho, calma? Eu acho que o remédio pra gripe tá dentro, tá fazendo efeito, hein? O remédio, você não vou pra gripe, tá fazendo efeito. Para de falar, cara, para, para. Tô dizendo que não, vocês vão se surpreender, vocês vão ver como ele é um menino bom, respeitador, já namorou 12 anos, daqui a pouco ele vai casar com essa moça, vai ter um monte de filhos, vocês vão ver. Acontece isso, de você namorar muito tempo com uma pessoa, termina um mês depois e tá casado com outra. Ele já tá com tempo com ela, tá? Ele tá, desde aquele dia que a gente falou que eles estavam passando no shopping de mãos dadas, lembra? Cinco meses. Eu acho que é mais ou menos isso. Cinco meses. Mas não dá um ano eles estão casados. Será? É verdade. Vocês são felizes, né? Já? A gente deseja felicidade. Não duvido que casem, só não vejo química entre eles. Mas quem sou eu pra achar alguma coisa, né? Eles que tem que se gostar, ué? Eu também. Né, Judi? Eu, ah, tomando que você não sou mágico pra tá de vida. Zé Neto contou pros seguidores do Segredo da Dieta, porque ele e a irmã...